Quero falar para vocês sobre uma associação que não para de crescer, uma associação que tem crescido constantemente. Os associados estão nos escritórios, os associados estão nos lares, os associados estão nos bancos escolares, associados que já têm os seus cabelos embranquecidos, associados que têm o rosto cheio de espinhas e estão ainda na puberdade, estão na adolescência, associados de todas as faixas etárias, inclusive aqueles que nós chamamos de meia-idade. Esta associação recruta, sem distinção, homens e mulheres. Esta associação, os membros desta associação não usam uniforme, eles não portam nenhum crachá no peito para que sejam identificados, eles também não carregam essas tatuagens que caracterizam as tribos urbanas e que fazem com que as pessoas sejam identificadas em meio às outras. Então, como é que os associados são identificados? Como é que eles podem ser vistos dentro da população? A identificação não é tão difícil. É possível identificá-los pelo andar, pelo andar pesado, pelos ombros caídos, pela fala lenta e pelo rosto, pela face abatida. É assim que estes associados são identificados. O que é que ganham os membros desta associação? O que é que eles ganham por pertencerem a esta associação que não param de crescer? Ganham uma deterioração crescente na capacidade de tomar decisões? E normalmente, quando tomam decisões pertencendo a esta associação, depois acabam lamentando as decisões que tomaram neste período da vida, os associados são presenteados com uma espécie de anestesia emocional. Nada empolga os associados, nada entusiasma estas pessoas. Os associados começam a ter dificuldades de memória, se esquecem de coisas básicas, a chave do carro, compromisso no dia seguinte, coisas elementares, mas estes são os casos leves, há casos mais graves relacionados à saúde, há relatos de problemas estomacais, aumento da pressão arterial, há relatos de dificuldades para dormir, que nós chamamos de insônia e muitos outros problemas que estes associados apresentam. Eu estou falando de uma associação que não para de crescer, a Associação de Pessoas Cansadas e Sobrecarregadas. Nós poderíamos chamá-las, chamá-las ou ter uma nomenclatura que seria a PCS, Associação de Pessoas Cansadas e Sobrecarregadas. Mas nessa associação, há diferentes categorias, ou nós poderíamos chamar de subgrupos dentro dessa associação. Quais são esses subgrupos? Aqueles que estão cansados e sobrecarregados com os fardos do medo, aqueles que estão cansados e sobrecarregados com os fardos da religião, Aqueles que estão cansados e sobrecarregados com os fardos do trabalho, com os excessos da jornada de trabalho e das cobranças. Deixe-me perguntar, você está cansado? Você já faz parte dessa associação, a PCS, Associação de Pessoas Cansadas e Sobrecarregadas? O cansaço é um dos piores males do tempo em que nós vivemos. O cansaço é um dos grandes problemas do nosso tempo. Muitos acidentes de trânsito ocorrem por conta do cansaço. Muitos acidentes no mundo do trabalho se dão por conta da fadiga. Muitas discussões entre os casais têm o seu estopim no cansaço, Numa resposta que foi dada no momento em que uma das partes Estava sobrecarregada e cansada. Boa parte da automedicação é feita por conta do cansaço. As pessoas se automedicam para buscarem alívio, Para buscarem energia para vencer esse cansaço. E muitas pessoas deixam as igrejas por conta do cansaço religioso, De uma espécie de fadiga religiosa. Sendo o cansaço um problema tão grave, tão sério, Jesus, na sua graça, nos deu uma promessa. Jesus, na sua misericórdia, concedeu a nós uma promessa extraordinária. Na verdade, um convite acompanhado de uma promessa preciosa para a nossa vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, E eu vos aliviarei. Um convite e uma promessa para todos. Um convite e uma promessa para todos. Jesus convida para irem até ele, Todos os que estão cansados e promete alívio para todos. Jesus não limita o seu convite. Por exemplo, Jesus não estabeleceu limites ou categorias de pessoas que, Indo até ele, seriam aliviadas do seu cansaço. Por exemplo, Jesus não convida os cansados na faixa dos 30 aos 50 anos para irem até eles, E somente estes. Jesus não restringe o seu convite aos casais cansados, Mas que estejam entre 5 e 10 anos de casamento. Fora dessa faixa, ele não atende, não é a sua especialidade. Ele não convida apenas as pessoas cansadas que pertencem à classe C, E que estão na subcategoria dos batalhadores. Isso para citar uma pesquisa que foi divulgada na semana passada, A respeito do perfil, do novo perfil da classe C. Jesus é inclusivo no seu convite. O seu convite é dirigido a todas as pessoas cansadas, Não importando se essas pessoas são jovens ou velhos, homens ou mulheres, Se são ricas ou são pobres, se são cultas ou incultas. Todos os cansados são convidados para irem até Jesus, E para receberem dele esta promessa de descanso, de alívio. Você se sente cansado? O convite é para você. Jesus está falando com você e para você. Ele o convida, vinde a mim, vinde a mim e eu o aliviarei. Vem até mim e eu lhe darei o alívio que você tanto precisa e tanto espera. Permita-me fazer uma segunda pergunta, Você pode pensar e responder para você mesmo. Você gosta de sobremesa? Eu gosto, principalmente se tiver chocolate. Todos nós gostamos de sobremesa, Alguns mais, outros um pouco menos. Mas é óbvio, é óbvio que uma alimentação baseada somente numa dieta de sobremesa, Produziria efeitos danosos para quem se alimentasse dessa forma. Provavelmente se você comer somente sobremesa, Você será visitado pelo diabetes bem cedo na sua vida. Nós precisamos de mais, ainda que apreciemos a sobremesa. As promessas de Deus para a nossa vida são uma espécie de sobremesa. Esse texto em especial, Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esse texto é uma delícia. Ouvir esse texto, saborear cada palavra desse texto é uma delícia. Mas se você quiser uma refeição completa, Se você quiser mais energia, Se você quiser realmente vigor para enfrentar o cansaço, Você precisa fazer a transição para o versículo 29. Você precisa ir além desta promessa do versículo de número 28. Versículo 29, assim diz, nós temos o texto, Tomais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Porque eu sou manso e humilde de coração, E achareis descanso para a vossa alma. Aqui está a refeição principal. Jesus promete descanso para a alma cansada, Mas esse descanso vem ou virá de um relacionamento estabelecido com Jesus. O convite é para que aqueles que estão cansados, Entrem num relacionamento pessoal com Jesus, Num relacionamento contínuo, num relacionamento diário. É isto que aparece nas expressões, Tomais sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus nos convida para um relacionamento pessoal. E é deste relacionamento que virá para a nossa alma o descanso, Que nós tanto almejamos e pelo qual nós tanto trabalhamos e suspiramos. O jugo, em seu sentido literal, Era uma armação de madeira, Que era colocada sobre dois animais, principalmente bois. Eles eram unidos pelo pescoço para realizar o trabalho de arar a terra, Ou de puxar algum carro, Conduzir algum tipo de carga por meio desse instrumento. Você tem aí na tela uma imagem para refrescar a sua memória. Temos duas imagens do jugo. Aqui no Brasil nós chamamos de canga, Esse instrumento de trabalho que é utilizado para ser colocado, Então, sobre os animais, sobre um casal, Para que eles realizem o trabalho pesado, Geralmente um trabalho no campo da agricultura. Entre os rabinos e os seus discípulos, Essa era uma imagem muito conhecida, E era uma imagem utilizada pelos rabinos, Para falar da submissão do discípulo ao seu mestre. Mas essa imagem também sugeria para os discípulos, Para os ouvintes, Que o mestre estaria ao lado, E que o mestre ensinaria por meio de uma caminhada cotidiana, Que o mestre ensinaria de modo prático, Era uma imagem para sugerir, então, A união entre o mestre, o rabino, Aquele que ensinava, E o seu aprendiz, o seu discípulo. Jesus tomou essa imagem, Bastante conhecida, Uma imagem familiar para os seus ouvintes, Para prometê-lhes descanso para a alma. E há três verdades poderosas, Nessa imagem sugerida do jugo, Esta imagem que era bem conhecida no tempo de Jesus. São três as verdades que estão contidas nesta imagem. Primeiro, conexão. O jugo é feito sempre para dois, Para ligá-los, para atá-los um ao outro, Para conectá-los. Jesus está dizendo, Eu estarei ao seu lado. Se você tomar o meu jugo, Eu estarei ao seu lado. Você não caminhará sozinho, Você não andará solitariamente, Eu vou ajudá-lo. O jugo fornece uma conexão forte com Jesus, Uma ligação forte com a pessoa de Jesus. Segunda verdade, direção. Um jugo é oferecido para que os bois, Caminem numa mesma direção. Para que eles trabalhem juntos. Você não pode dizer, A partir desta imagem, Da verdade nela contida, Você não pode dizer, Eu pertenço a Jesus, Eu sou um discípulo de Jesus, Eu sou um seguidor de Jesus, Mas eu caminho numa direção, Diferente da direção de Jesus. Você não pode dizer, Eu sou um seguidor de Jesus, Mas eu faço o meu próprio caminho. Você precisa andar, Na mesma direção de Jesus. Se você assumiu, O jugo de Jesus. Terceira verdade sugerida nesta imagem, Cooperação. Um jugo é, Por excelência, Um instrumento de trabalho cooperativo. E a verdade contida nesta imagem, É que dois podem mais que um sozinho. Dois são mais fortes, Do que um sozinho. Dois conseguem fazer mais, Com menos esforço. Jesus está ensinando, Você não precisa carregar os seus fardos sozinho. Eu vou ajudá-lo nisso, Se você estiver ao meu lado, Se você assumir o jugo que eu tenho para você. O jugo oferece então, Conexão, direção, cooperação. Você quer descanso para a sua alma? Você quer um descanso profundo, Um verdadeiro restabelecimento das suas forças, Você precisa fazer a transição, Do versículo 28, Para o versículo 29. O primeiro passo, É ir até Jesus, Na situação em que você se encontra. E o passo seguinte, É entrar num relacionamento pessoal, Diário, íntimo, Numa caminhada ao lado de Jesus. Aprender a respeito de Jesus, E não a respeito de regras religiosas, De normas, De pequenos detalhes, De coisas que podem até ter a sua curiosidade, Mas não tem significância espiritual para a nossa vida. Jesus diz, E aprendei de mim. O cristianismo não é doutrina, O cristianismo tem doutrinas, Mas o cristianismo é um relacionamento com Jesus. Jesus criticou os fariseus, Porque os fariseus e os escribas, Resumiam o seu ensino, A uma doutrina que era estéreo. Veja a crítica de Jesus aos fariseus, No capítulo 23, Versículo 4. Eles, os fariseus, Dizia Jesus, Atam fardos pesados, E difíceis de carregar, E os põem sobre os ombros dos homens, Entretanto, Eles mesmos, Nem com o dedo, Querem movê-lo. Os fariseus atavam fardos pesados, Mas não assumiam a caminhada, Lado a lado, Com os seus discípulos, Com os seus aprendizes. Jesus diz, Aprendei de mim. Eu sou manso, Manso e humilde de coração. O que isso quer dizer? Estar ao lado de Jesus não oprime. Estar ao lado de Jesus não representa uma sobrecarga. Jesus é um mestre que não humilha, não amedronta. Jesus não é o tipo de instrutor, de mentor, de orientador, Que chega gritando, intimidando o seu discípulo. Eu sou manso e humilde de coração. Ele não causa pânico. Você quer sair da associação de pessoas cansadas e sobrecarregadas? Você quer sair deste rol? Jesus quer tirá-lo deste rol. Jesus quer oferecer para você uma vida com leveza. Uma vida com suavidade. Uma vida sem sobrecarga. Ouça o que ele diz no versículo de número 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um comentarista bíblico, Barclay, Ele fala de uma antiga história Que se divulgara na Palestina, Que se tornara bastante popular na Palestina, na antiguidade. Logo após o ministério, morte e ressurreição de Jesus. E segundo essa história, Jesus enquanto carpinteiro, Ocupando o lugar na oficina do seu pai, Jesus fazia os melhores jugos de toda a Galileia. E era comum que as pessoas fossem até a sua oficina Para comprar ali um jugo para utilizá-lo com os seus animais. Nenhum artesão fazia um jugo tão bom quanto Jesus. E diz essa história, uma espécie de lenda, Que em cima da porta da oficina do carpinteiro de Nazaré, Estaria escrito, Meus jugos se adaptam bem. Meus jugos são feitos sob medida. Nós não temos, obviamente, essa informação Confirmada no Novo Testamento. Mas a história é bonita e o seu sentido é verdadeiro. Por que o sentido é verdadeiro? Porque a palavra suave, A palavra que qualifica o tipo de jugo, Tem no seu sentido literal exatamente essa ideia. Um jugo sob medida. Um jugo que se adapta bem Aquilo que é feito para a nossa vida E para as nossas necessidades. Um fardo leve, diz Jesus em seguida. Diferente do ensino, Que era ministrado pelos fariseus E que estava desconectado, Desligado da vida. O ensino de Jesus, Não é leve porque ele seja superficial, Mas ele é leve porque ele é prático, Porque ele funciona, Porque ele se aplica às nossas necessidades, Porque ele faz bem para a nossa vida. Por isso é um ensino leve. Não é difícil levar aquilo que faz bem para a sua vida, Que tem uma utilidade na sua vida. Por isso o ensino de Jesus é um ensino leve. Porque ele oferece aquilo que você precisa para viver. Como lidar com seus problemas, Como enfrentar as lutas no dia a dia. Encerro a nossa reflexão. Quais são os seus fardos? Quais são os fatores de cansaço na sua vida hoje? Quais são as fontes de cansaço na sua vida? É o fardo financeiro? Você tem carregado o fardo de relacionamentos difíceis, Relacionamentos desgastados, Relacionamentos que são uma fonte de frustração na sua vida? Ou quem sabe você carrega o fardo da preocupação? Especialista em preocupação. Ou quem sabe você carrega o fardo do trabalho? Do trabalho em excesso? Você não tem conseguido lidar com isso. Jesus está lhe fazendo um convite hoje. Venha. Venha até mim. Venha até mim e eu oferecerei descanso. Eu oferecerei alívio para você. Venha até mim e você encontrará descanso para a sua alma. É Jesus quem disse isso e quem está dizendo isso para nós hoje. É um convite extraordinário. Convite extraordinário acompanhado de uma promessa maravilhosa para a nossa vida. Mas há uma segunda oferta. Jesus não quer apenas que você vá até ele buscando um alívio imediato, naquela situação emergencial, naquele momento de exaustão que você vai, recebe aquele socorro imediato e, atendido, se esquece dele. Ele quer mudar a estrutura da sua vida. Ele quer mudar a estrutura do seu viver. É isto que o julgo significa. Uma nova estrutura de vida. Conexão, direção para a sua vida e cooperação. Jesus quer mudar a estrutura da sua vida porque o cansaço não será vencido sem uma mudança mais profunda na sua vida. Uma nova estrutura de vida. Um novo amigo para caminhar ao seu lado. Um novo amigo com o qual você pode dividir os seus fardos. Um amigo para caminhar ao seu lado oferecendo cooperação. Um amigo manso, humilde. Que nas nossas palavras significaria aquela pessoa com a qual nós gostamos de estar. De ficar ao lado. Aquela pessoa que faz bem para a nossa vida. Jesus é este amigo que oferece a sua cooperação. Por fim, quero terminar citando um pensamento para você. Do livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Ele diz assim. É só quando me volto para Cristo, quando me entrego a Ele que começo a ter verdadeiramente uma personalidade minha. Só quando me volto para Cristo, quando entrego a minha vida para Ele que eu começo a ter verdadeiramente uma personalidade minha. Um jugo suave e um fardo leve. Deus preparou uma vida sob medida para você. Deus conhece as suas necessidades, conhece os seus talentos, conhece a sua capacidade. Ele quer ajudá-lo a viver esta vida que Ele preparou para você. Não fuja dEle. Vá até Ele. Vá até Cristo. E Ele vai ajudá-lo nesta adequação. Vai ajudá-lo para que você seja quem Ele o fez para que você fosse. Deus o abençoe. Deus o fortaleça. E Deus lhe dê esse descanso.